E aí pessoal, tudo bem? Daqui novamente o Rosário Dilo para mais um Geominuto. Antes de avançar, peço que subscrevam o nosso canal de formas a serem notificados para o próximo Geominuto. Aproveite e ativar então também o sininho de notificação de formas a serem notificados para os próximos Geominutos. O nosso tema vai continuar então sobre o sub-aproveitamento das redes sociais pelos técnicos nacionais, ok? E neste Geominuto de hoje, a rede social que nós vamos falar é o LinkedIn. O LinkedIn na realidade é uma rede social técnico-profissional, ok? Onde muitas empresas ou muitos técnicos vão lá, publicam seus currículos, publicam seus serviços e tem então uma grande interação entre os técnicos de determinadas áreas, ok? Portanto, nós que trabalhamos com Geosciência, Geotecnologia, Engenharia e Ciência, ok? Aproveitar devidamente esta rede social, vamos fazer então com que os nossos serviços e outras nossas atividades técnicas profissionais possam crescer, ok? Nós aqui na Topogist temos também uma página ou um perfil no LinkedIn. É só irem verificar a Topogist e pedir então que sejam adicionados, ok? Assim, o que que acontece? Vamos fazer então com que, por exemplo, vamos supor que qualquer pessoa aqui é um técnico profissional e tem então o seu perfil no LinkedIn, vai conseguir então ter mais interação, mais ligação com os outros técnicos da sua área de atuação. E conseguir também ter ligação com outros técnicos que não são da sua área de atuação, mas que tem então algum interesse sobre a sua área de atuação. Portanto, vamos aproveitar devidamente o LinkedIn para podermos também partilhar aquelas que são as nossas publicações, ok? Relacionados à nossa área de atuação. Uma grande vantagem, por exemplo, das redes sociais é que a maioria delas já estão, por exemplo, sincronizadas. Quando fazes uma publicação, por exemplo, no Facebook, você sincronizou lá ou fez as configurações de vídeo no Facebook para poder então fazer com que esta publicação também apareça no LinkedIn, ok? Conseguiras então ter uma grande vantagem de uma única publicação que fizeste numa rede social aparecer também nas outras redes sociais. Por exemplo, nós aqui utilizamos também uma plataforma que é para envio de e-mails que também pode sincronizar várias redes sociais. E quando tu fazes a publicação, uma determinada publicação num blog, ok? Ou no nosso blog, automaticamente também pode fazer com que esta publicação apareça nas redes sociais como o YouTube, como o Facebook, como o LinkedIn ou outras redes sociais. Logicamente que depende muito do tipo de publicação que você vai fazer. Portanto, fica aqui a minha dica. Nós técnicos e profissionais angolanos vamos fazer exatamente aquilo que é o devido aproveitamento das redes sociais. E aqui, vem aqui trazer o LinkedIn para podermos então partilhar as nossas atividades técnico-profissionais para podermos então partilhar aquilo que é as nossas ações, ok? Nas nossas áreas de atuação, de formas a ajudar com que o leque de técnicos profissionais cresça cada vez mais, tenha cada vez mais informação e esteja cada vez mais sincronizada e unida, ok? Portanto, fica aqui essa dica. Rosário Dilo, novamente, para mais um GeoMinuto. Capacidade! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto